Como é que é galera do canal Jonas Tutorial, daqui a falar para vocês o Jonas galera Estamos aqui com mais um tutorial no nosso canal E hoje tem um tutorial que é muito importante e que creio que vai ajudar muito você Este tutorial, então fique ligado aqui no nosso canal, fique ligado aqui neste tutorial Que será de muita importância para ti, ok galera Estamos aqui hoje com o ITS17 e vamos fazer a remoção de conta Google deste dispositivo, ok galera Mas lembrando que este é o ITS17 que ele não aceita abrir as informações das aplicações, ok galera Então o único jeito, o único método de fazer isto será que entregue aqui neste tutorial, ok E lembrando também que este tutorial serve para Tecno, Itel e Infinix, ok galera Então você vai aprender como remover conta Google de Infinix, Itel e Tecno a partir do PC, ok Mas de forma simples, sem precisar de muitas coisas, ok galera Então se liga aqui no canal e se inscreva já, ok galera Então vou deixar aqui já português, ok Vou deixar aqui português Angola, ok Vamos aqui em chamada de emergência Ok, vamos aqui em informação de emergência Ok, vamos aqui neste lápis E vamos aqui em nome Vamos aqui neste boneco, ok Aqui neste perfil E aqui galera, não sei se vocês podem ver bem Vamos aqui em escolher uma imagem E Galera, vamos aqui nestes três pontinhos Agora, o que acontece galera No tutorial que temos aqui no canal Que estamos aqui no Youtube Nós aqui vamos ver o que nós temos de colar aqui, ok Temos de colar aqui para sermos encaminhados Até as informações das aplicações Mas só que acontece isso, ok Não abre as informações, ok Olha o que acontece, não abre as informações das aplicações Então, este método que eu vou ensinar para você Será um método muito rentável para você E muito ótimo Vamos recuar, ok Porque aqui não teremos como Remover a conta Google deste celular Então, nós podemos ver sim Que o celular está bloqueado, ok Vamos em iniciar Vamos em ignorar Ok, nós vemos que não dá a opção de ignorar Quer dizer que o celular está bloqueado, ok Sem mais demora Vamos começar já com o nosso tutorial Com o nosso ensino Galera, nós podemos ver aqui em cima Há um cadeado aqui de lado, ok Só que o digital está um pouquinho A película já está partida Então, não sei se está muito visível Tem um cadeado E daí você pode identificar se o celular tem código Conta Google ou não, ok galera Então, o que acontece galera O que vamos fazer Nós temos de ter um programinha simples Que eu vou deixar aqui no link Da descrição do nosso vídeo, ok Vou deixar o link aí na descrição do nosso vídeo Um programa poderoso Que serve para Itel, Tecmon e Infinix, ok galera Eu vou entrar aqui No aplicativo para vocês verem, ok galera Vamos aguardar aí Eu vou entrar aqui Para vocês verem Calma aí Deixa eu procurar Galera, foquem simplesmente Foquem simplesmente Aqui na tela, ok FRP Samsung Eu vou abrir aqui O nome do programa é Sam2, ok Esse aqui Eu vou abrir Startframe, ok galera Eu vou abrir o programa Ok, o programa é Esta aqui galera Não sei se dá para ver bem O programa é este Ok Eu vou aproximar bem a tela Para vocês verem Este é o programa Que nós estamos a usar Ok galera Então, o que vamos fazer Nós vamos precisar De um cabo USB Ok O cabo já está conectado aqui O cabo já está conectado Galera, dizer que nós ainda Gravamos os nossos tutoriais Com o celular Então, se você puder ajudar aí Com qualquer coisa Uma câmera Alguma coisa que você tenha Para ajudar aqui As nossas gravações Você que é um inscrito Ajudamos Muitíssimo, ok galera Porque o nosso objetivo É sempre ajudar vocês Então galera Aqui temos o cabo Ok Aqui temos o cabo Vou posicionar aqui A câmera novamente E vamos conectar o cabo Aqui ao celular Ok galera Vamos conectar o cabo Mas antes disso galera Pode ser que já Já tenha sido feita Muita tentativa de remoção De conta Google Então vamos desligar Ok Ok Vamos desligar Vamos desligar aqui o celular Ok Vamos desligar ele Vamos aguardar desligar E ele desligou totalmente Ok Vamos remover o cabo Ainda não vamos precisar Agora galera Nós vamos fazer Um hard reset Ou seja Vamos reiniciar O celular Para que dê tudo certo Ok galera Vamos apertar o power E o volume menos Ok Primeiro vamos apertar o power E em seguida o volume menos Mas tem que ser Um pouquinho rapidinho Ok assim Vou clicar o power Agora o menos E vamos ficar Clicando até que ele nos dar A opção De reset Ok Ok Não se esqueça de se inscrever aqui E podemos largar o power Ok Estando aqui galera Vamos baixar Vamos baixar A tecla menos serve para baixar E a tecla mais Do volume mais serve para subir Então Vamos baixar Até o hip-date Fator reset Ok Vamos aqui em fator reset Vamos clicar o power Vamos clicar o power para confirmar Vamos descer novamente Com volume menos Ok Vamos descer Até aqui Um wrap test Vamos apertar o volume power De ligar Né Vamos apertar aqui E vamos aguardar um instante Até que ele possa formatar Totalmente Ok galera Vamos aguardar Galera Enquanto isso Você aproveita Baixar aqui O programa Sanf Sarfim Ok galera Eu deixei aí o link Na descrição do vídeo Ok Vamos aqui Desligar Galera Para que o vídeo Não fique muito extenso Eu vou cortar E quando ligar O aparelho Vamos voltar então Com o nosso tutorial Ok galera Então Já voltamos aqui O celular já ligou Ok galera Então vamos fazer Os últimos procedimentos De forma muito rápida Ok Então Eu vou conectar aqui Já o cabo Ok Vou conectar aqui Já o cabo Já deu o sinal Aí ok galera Agora o que eu vou fazer Eu vou aproximar Aqui um pouquinho Eu vou aproximar Aqui um pouquinho A câmera Para que vocês Possam ver bem Ok galera Depois de vocês baixarem Este aplicativo aqui Vamos então Encostar mais Ele para aqui Ok Galera Eu vou fechar ele Como já estava aberto Vou fechar E vou voltar A abrir novamente Ok Vou voltar A abrir novamente Aqui E ele abriu Ok Galera O que que vamos fazer Aqui Nós Aqui Temos já o celular Vamos colocar aqui Português Ok Eu vou deixar aqui Português Portugal Ok Eu vou mover a câmera Por isso a qualidade Pode não estar assim Muito acessível Ok galera Se é que eu puder Ajudar-nos aí Com uma câmera Que você tem aí Se é que eu puder Nos ajudar Com um valor monetário Aí para ajudar Nos a comprar Uma câmera Deus abençoe A sua vida Porque o nosso objetivo Aqui é ajudar Vocês Ok galera Então O que que vamos fazer Já aqui galera Vamos aqui Em iniciar Ok Vamos iniciar Lembrando que este método Funciona para Infinix E Teo Tecno E até mesmo Summax Ok galera Vamos aqui Em ignorar Vamos em ignorar Novamente E vamos estar aqui Ok Não precisamos Conectar-nos A nenhuma rede Ok O cabo está aqui Conectado Ok O cabo está aqui Conectado O que que vamos fazer Agora galera Eu vou posicionar Aqui a câmera Para que eu possa Mostrar para vocês O próximo procedimento Ok galera Eu vou posicionar Aqui a câmera Agora galera O que que temos que fazer Galera Já aqui no aplicativo Nós vamos ver Aqui onde está escrito ADB Ok ADB ADB Depois de nós chegará aí Galera O que que vamos fazer Vamos clicar Nesses três botões Ok Este 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 Os três Por um segundo Antes de nós clicar Aqui Em remover FRP Ok Vamos entrar em ADB E depois aqui Remover FRP Vamos clicar Estes três botões E depois Vamos aqui Vamos clicar em New method Ok galera Vamos clicar aqui Antes de nós apertar Nos botões Vamos clicar aqui Em remove Ok Depois vamos deixar aqui O mouse em new method E vamos apertar Vamos apertar Os três botões Ok Depois de nós apertar Os três botões Onde podemos apertar New method Ok galera Assim Vamos aí Ok E ele vai nos dar Esta opção Vamos apertar Permitir Ok Permitir Boa Vamos apertar Permitir Ok Ok Depois de nós apertar Permitir Vamos novamente Em remove Vamos em new method E vamos aguardar Ok galera Vamos aguardar aqui Vamos em permitir Ok Vamos em permitir E vamos aguardar aqui Simplesmente Ok galera Não se esqueça de se inscrever Aqui no nosso canal E deixar o teu like Ok Para mais vídeos E tutoriais Como este Ok galera Então Ele aqui já Fez a remoção Ok Vamos aguardar ele fazer A remoção completa Que quando terminar Ele vai nos atualizar E nós podemos ver aqui Então Que já foi Completada Ok Já foi completada Sucesso Na Reposição Do dispositivo Então Este foi mais um tutorial Aqui no nosso canal Não se esqueça de deixar aqui O teu like E se inscrever Para mais tutoriais Ok galera Então fomos E fique ligado aí Para o próximo vídeo